A bilheteria de Guardiões da Galáxia 2 no Brasil e o recorde que roubou os episódios de Orange is the New Black. A bilheteria de Guardiões da Galáxia 2 no Brasil é 75% maior que a estreia do primeiro filme. A bilheteria do filme no Brasil se igualou a estreia de Doutor Estranho. O filme dos Guardiões teve 1 milhão e 200 mil reais de público acumulado neste final de semana. Com o feriado de 1º de maio, o filme pode arrecadar 1 milhão e 700 somente aqui no Brasil. Até o momento, o filme da Marvel já acumulou 101 milhões em todo o mundo. O adiante da Galáxia 2 está em cartaz dos cinemas brasileiros. O hacker que roubou Orange is the New Black pode ter também mais de 30 filmes que pertencem a outros estúdios. Conforme o blog de segurança, databreaches.net, o hacker que roubou a série e divulgou que ainda possui 37 filmes inéditos. Dentre as séries e filmes que estão em poder do hacker The Dark Overlord estão XXX Reativado, It's Always Sunny and in Philadelphia e The Middle. Segundo o blog, o hacker que trouxe porqueira Larson Studios. Porém, como ninguém tinha interesse nessas séries, ele acabou deixando esse plano de lado. E essas foram as notícias do Nerds saiu de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as notificações.